Na tarde desta terça-feira foram entregues em portão 14 ambulâncias que farão um serviço de resgate móvel nas praças de pedágio administradas pela EGR, empresa gaúcha de rodovias. O valor total do investimento para a aquisição das unidades móveis ultrapassou os 11 milhões de reais. O nosso projeto é dar segurança nas 24 horas. A intenção dessas 14 ambulâncias é ter uma ambulância em cada local para dar garantia da segurança. Estamos com enfermeira, que já é uma mudança, não é auxiliar de enfermagem, cumprindo a nossa missão como governo. Atualmente o serviço de resgate era prestado pelo SAMU. A partir de agora as praças de pedágio contarão com as unidades 24 horas por dia, o que dará mais rapidez ao atendimento às vítimas de acidentes. Então isso é um serviço muito importante porque nós tínhamos somente convênio com o SAMU e com o Corpo de Bombeiros para atender as vítimas da rodovia. Hoje nós vamos estar disponibilizando esse serviço para todas as rodovias. Isso significa um atendimento mais rápido para o acidentado, o que também vai minimizar muito a situação dos acidentes com isso, o socorro mais rápido, mais pronto na rodovia. Isso é uma obrigação nossa de atender ao usuário da rodovia. Ele paga pedágio, portanto ele tem que se prestar um bom serviço para que ele possa usar as nossas rodovias com satisfação. Música Música